Fala aí meus amigos, eu sou o Edson Ruiz e esse é mais um vídeo aqui no canal e hoje, Ana, o seguinte, hoje você vai ser a minha cúmplice, de novo, de novo, e o seguinte, Ana, eu queria fazer uma coisa com o Vinícius, o Vinícius tá aqui em casa e eu queria testar outro teste de ciúmes, que agora eu tô amando fazer esse teste de ciúmes, é legal, é muito legal, e gente, agora eu vou explicar pra vocês o que eu tava pensando aqui na minha cabecinha de vento, e o que eu pensei em fazer, Ana, o Vinícius não vai esperar nada disso, porque como eu já fiz isso, ele não vai imaginar que eu vou fazer de novo, sabe, que eu fiz com a dor, mas agora eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou chegar no Vinícius e eu vou falar assim, Vinícius, o seguinte, eu não gosto de você, eu gosto de outra pessoa, gente, vai ser literalmente isso, é, eu também gosto da Stephens, literalmente ele vai falar assim, mano, toda hora que eu faço essa surpresa dele, ele vai falar assim, mano, tem alguma coisa aí, velho, não tem como, eu acho que ele tá suspeito, como, velho, porque tipo assim, toda vez, toda vez, tipo, não é uma vez, não é outra, é toda vez, é toda vez, literalmente, ah, então deixa eu pegar aqui pra Steph, deixa eu comprar uma passagem pra ir pra lá, que não sei o que eles têm. Mano, tá tendo alguma coisa, e se tiver alguma coisa, eu vou descobrir, eu vou atrás disso, porque assim, eu não quero ser papel de trouxa, eu não quero ser corna, não quero ser corna, não é? Já fui, me embora as vezes, agora não tem. Agora não tem mais, acho que já foi muito, já tá bom. Já tá ótimo, já deu pra minha vida, o chifre já tá grande, o chifre tá batendo lá no teto, eu tô até no céu, na verdade, mas enfim, ó, é isso, Ana, você vai botando pilha, tá todo mundo lá no quarto, e a gente vai chegar, e eu quero ver a reação de todo mundo também. Então é isso, cara, é isso, já vai deixando muito like, se inscrevam no canal, se vocês não são inscritos ainda, mas é isso, bora começar isso? Bora. Então bora, let's go. É o seguinte, você vai ficar com a câmera, segura o que? Sim, 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 sim. Ótimo. Oi, gente, chegamos. Eu tava arrumado. Nossa, foi lá na aula do Rio de Janeiro, é só porra. É, tava com a torneira do caminhão-pimpa. Deixa eu tirar a frente, velho. Ei, você viu o que eu te mandei, Ana? Vi, né? Eu vim, você acha bonito? Nossa, tem um cachorro, você acha bonito? Puta, o que que tá brincando em ter, mano? Que é muito bonito. O que que deu, galera? Mas você tá gostando dele? O que que deu? Ah, não sei. Ah, mano, eu não sei o que ela tem com o meu cadarço de tênis, velho. Nossa senhora. Sai que eu vou dar chute. Mas ele é bonito. Tênis? É eu, tênis, é bonito? Não, o menino não tá brincando. O que? Pode ser que eu brinquei a dança. É, o menino, então. Não se ilude, não. É, não se ilude, velho. Não se ilude, velho. Ué, cara, você acha que você é o único do mundo? É, você acha que você é o perfeito do mundo? Alô, Letícia, você é o perfeito do barco? Claro que não, meu amigo. Não começa, né, Letícia? Não começa, né? Não começa o quê? Não vou chegar. Tá vendo? Eu não vou morar pra cá porque é só isso. Qual que é a filha que eu tava aqui? Ela tá vindo falar de moleque aqui, mano. Alô? Ah, não, é essas duas aqui ultimamente, cara. Olha, eu não tô esperando mais nada disso aí. Oxi! Ah, eu espero tudo. O quê? Sobre a gente? Não é que se fala de menino, não posso falar nada. Tô começando a conversar com o cara. Cara, cara, deve ser um moleque. Falei, boy. Falei, boy, é. Falei, boy, é. Falei, ó, já grita. Falei, isso. Júlia, eu li agora. Já falo, você, juizinho. Você vê que você é bocô no T-Lab aí, falando que você tá gostando dele. Ué? Você fala nem os dentes. É, porque é o... É, é bem tudo isso, né? Ele já não é ligado. Ah, sei, tá, ó. Dá pra molar um pacão na sua testa. Nossa, é bacana, cara. É, mas você tá pronta. 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 Mas é melhor que você falar pra ele ver? O quê? Será? Acho que já parou. Ele tá na frente do mundo, né? Ah, mas é pra acabar já com tudo e ir logo. É que tá na frente de todo mundo. Esse que é o plano. Tem que eu fazer isso na frente de todo mundo? O quê? Eu tô conversando com uma pessoa. Eu tô conversando com um menino. Ele é um pouquinho de boa. Ele tem olhos claros. É eu. Não, não é o menino. É, você tá conversando com um menino. Eu sou um menino. Claro, claro. Fala a diferença. É loiro. Calma. Ó, amigo. Sabe, escorar. Nossa, não deu certo isso. É, se nem precisar mais. É, assim. Enfim. Eu não sou de decente. Tá achatando muito. Não, eu já saí com ele umas vezes. Quem é? Eu nunca tinha visto. Ó, a gente tava ligando, ó. Só que tem a gente dela, hein? Pra você não desculpem. É essa. É uma menina muito linda. Moira. Noira, olho claro. Não é cabelo falso. Mano, toda vez que eu falo alguma coisa, você tem que falar dessa pessoa. Mano, mas não é essa pessoa. Olho claro, ela tem. Deixa eu ver, né? Ai, calma. Pode começar a contar. Só, só, só. E nessa série... Pensa no cabelo liso, mas liso. 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 Ó, palha. Beçuda. Cheira a ser esticado. Não, eu queria falar que eu não queria falar aqui na frente de todo mundo, mas ainda eu tenho que falar dessa pessoa, desse menino. Você tá gravando. E já eles saíram com você. Tem pra você não fugir. Eu ajudei ela, claro, né? Você também é uma cobrinha. É uma cobrinha, cara. É, minha. Eu sou mais amiga dela do... O que é? Eu achei. Ah, pra passar o caminhão, você caiu. Ela conhece muito mais ele do que eu. Ela que me mostrou ele pra mim. Claro. Ela me apresentou. É à toa que é... Quem é que eu sou? Eu. É. Pega e tirar essa foto. Ah, não, não sei não. Ah, não. Ah, acho que não precisa. Deixa eu... Véi, você não se segue com o moleque, mano. Que que é isso? É lógico, eu tô falando que ele tem que sujar muito da hora. Segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado. Ah, relaxa. Ele te mandou também. Tá pro churupo, tá perigo. Ele mandou a roupa, você vai comprar dois. Vai. Eu vou falar. Ele ainda leva você lá? Não, mas vai no lugar dela. Vai pro ponto. Isso. Vai pro ponto e eu vou pro outro lugar. Ah, por quê? O que você tem a ver com isso? Ela tá ficando com o moleque, eu sei. Ela tá ficando com o moleque. Pode ser. A senhora Júlia tá respondendo, tchau. Que é o tênis aqui. Tá bom com o dia, né, ô? Vai, cara. Você não der o golpe da pancada pra derrubar pro churupo dele. Vai pro churupo. Nossa, cem e meia, Pedro. Que mal. Depois você fala que você tá fazendo isso, que você é que tá... Ah, vai definir. É, pai. É isso. Deixa eu... Deixa eu... É isso, eu tô... Eu não quero mais saber quem você é. Pode ver. A gente... Não quer dizer amigo. E eu, guys. É. Porque ele tá meio mal, sabe? É. Amizade. Eu acho que ele se iludiu muito. Quem? Se iludiu Vinicius? É. Aí você passou muito pra frente. Mal sabendo, né, Leandro? Chamou de corno mesmo, cara. Chamou. Ah, meu Deus. Todo mundo que fala que é corno, que é corno, que muito fala, pouco faz. E uma coisa, você já falou assim, faz tempo que eu tava com você, então... É, parabéns. Duas caras, mau caráter, desonesta, desleal. Eu não vou nem falar nada que o Vinicius fez, mas tá bom. Você ouviu, né, Leandro? Eu não vou nem falar do que o Vinicius fez. Ah, eu não vou nem falar do que o Vinicius fez. Coitada, eu tenho minha consciência. Eu também tenho. Ah, você tá fazendo o que ela gosta. Eu não tô acreditar nisso, tá? Eu tô drolando. Por que que eu tô drolando? Eu tô drolando, Vinicius. Tá, tá drolando sim. Jura por Deus. Jura por Deus. Não, mas de verdade. Jura por Deus. Jura por Deus é pecado. Se você tiver, você vai cobrir. Não, então jura por Deus. Tá vendo? Tem noção do que você tá falando, né? Jura por Deus. Você vai cair duro amanhã. Você acha que dedinho cruzado... Ué, cara? Sai o dedinho cruzado. Agora o Vinicius já. Não, tá bom? Ai, não tô cruzado. Pode? Pode. Vinicius, juro por Deus. Você tem o pé até ali, velho. Você toma o nome de Deus no meio e cruza os dedos e acha que Deus não vai ouvir? Vai ver o seu dedo cruzado? Vai. Aham. Acho que vai. Mas cara, é isso. É isso. Obrigado por tudo que você fez por mim. De nada. Então, por Deus. Boa sorte lá do seu amor da sua vida. E liquida. Tomara que ele cuide por você. Falou as duas mais porno do meu Deus e te deu uma era bunda por uma semana. Boa sorte de você. Tá bom. É isso? Bora aí. Bora. Assim? Lógico. Pode ir para a minha casa. Pode ir para a minha casa. Ah, ela é boa. Bora, Jura. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Tá tendo um parceiro lá, né? Gente, é zoeira. Amor, não acordaram o seu lugar? Não, mas eu acordei. Não, mas eu acordei. Obrigado. Olha o que ele fica no cantinho aqui. Nunca dá para ver, velho. Mano, cadê o Vinicius, cara? Ele vai embora, será? Mas eu... Olha o Vini. Pega o Vini. Olha aí. Gente, agora eu vou falar com o Vini. Fala com o Vini. Eu não ia ter mais nada. Acabou. Vini, calma, Vini. Não, eu estou com o dedo dele. Aqui, aqui, aqui. Olha aqui. Trollhage. Para, cara. Não. Ai, meu Deus. Olha que dança. Brincadeira. Quê? Não, é, mas é legal demais. A brincadeira é de boa, não importa. Mas jurar por Deus é... Eu fiz aqui. Mas você acha, vamos ver. Mano, toda vez eu vou ver esse negócio de moleque, né? É brincadeira do que eu falei, tá? Se prepara, mano. Eu vou preparar. Mas eu estou fazendo aquele teste de ciúmes. Ah, Vini. Eu quero saber. Você já fez 30 mil testes de ciúmes comigo. Não importa, eu quero... Mas tem que ficar mais de olho no peito. Ei, eu sou corna. E quem que é aquela pessoa que está mais silicona? Não sei. Ai, filho da mãe. Quem que é? Ó, Rolagem. Quem que é? Rolagem. Não, Rolagem, eu acho que é o filho. Rolagem. Você está louco? Ah, eu gosto. Louco por ela, eu estou. O quê? Louco por ela. Por quem? Ah, segredo aí, né, Pedrinho? É, a dor. É, né? Rolagem. Ah, então vamos sair com o loiro. Não, eu chego caro. Não, o Pedro bate. Você tem que entender que você está ferrado. Você tem que entender. Ele é com a perna, costa a bunda aqui. Ele é com a perna, costa lá na bunda. Ele é com a perna. Mas, enfim, era uma... Eu não acredito mais em nada, velho. Nada. Ai! Para com isso. Despejaram? Não. Eu vi certo. Ela tentou. Eu vi. Eu vi. Que mentiroso. Verdade. Mas, enfim. Não quer graça, não. Não, porque... Dá a mãozinha aqui pra mim. Mas era brincadeira, cara. Mas, toda vez, tem que ter essas merda. Não quero graça, não. Olha, agora vamos embora, porque eu estou com raiva, minha. Vamos embora. Mas, tá bom. Mas, enfim. Para. Não, ela ajuda. É, ela realmente parece. A minha irmã falou, nossa, faz mó tempo que você está assistindo esse vestido. Mãe, agora você está assistindo esse vídeo, você entende por que eu estou assistindo esse vestido. Marca texto! Vai falar a corda. O quê? Falou a Mamãe Noel aqui, ó. Você grava aí. Não, a Mamãe Noel, você também está a Mamãe Noel. Obrigada, essa é muito linda, tá a Mamãe Noel. Obrigada, gente. Ai, você foda. Ai, gente. Ai, gente, eu estou volando, eu estou volando. Entra longe. Ai, gente, eu acho que ela ganha. Ai, gente. Morreu, gente. Estou vendo? Gente, ó. É da brincadeirinha. Bate aqui. Não. Ai, gente, não terminou. Deslike. Ah, olha aqui. O quê? Eu não vou falar nada. Eu só vou pôr o som, ó. Quem que é? Não sei. É os cabelos lindos. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver, cabelo liso. É o homem ligado. Bora aí, pai. Bora aí com os homens. Vou matar esse cara. Mas enfim, gente. Deixa muito like. Inscreva-se no canal para vocês. Não vou facilitar ainda. E deixa mais coisinhas. Estou fazendo com isso. Teste de silêncio. Porque eu estou amando. Mas... Que susto. Mas é isso, gente. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.